Oi gente, aqui é a Ju, do Tutu da Ju, e hoje eu vou mostrar pra vocês como é a loja da Gaynor em Nova York. A loja fica num prédio bem intimista de Nova York e você só consegue entrar se agendar um horário. Não adianta chegar lá de surpresa, mas o agendamento pelo site é bem facinho. A loja por dentro não é muito grande, mas é super charmosinha, e a gente consegue ver de perto todos os produtos lindíssimos e a sapatilha de ponta que eu amo. A loja é cheia de quadros de várias bailarinas que usam Gaynor. Olha a Michaela de Prince fazendo um grand GT e a Zaharova de Cisne Negro. Amo! A Karen me atendeu super bem e fez o meu fitting, e a gente descobriu que eu tenho um pé maior que o outro. Mas, mesmo assim, conseguimos chegar na Gaynor ideal pra mim. Pra ver o vídeo completo da minha visita na loja de todo o processo do fitting, e tirando várias dúvidas sobre a sapatilha, me acompanho.